Abre meu trabalho! Cara, tem que ficar esperto! Tem que ficar esperto! Tem que ficar esperto! O Drew Fox, o Drew Fox, o Andrew Fox e o Samuossu... Mais um fã que me é agora! Vai, vai, vai! Quem não tem avalanche, já compra avalanche, que a gente vai ter que gastar bastante! Aqui não tem avalanche não, velho! Tem sim, tem sim, mas vamos entrar! Vai, Posseidão! Vamos fazer novo! Eu também tenho aqui! Bora, bora, bora entrando, bora entrando! A porta tá bugada essa! Bora, bora entrando! Bora, 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 bora! Vai, 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 vai! Não consigo andar, velho! Tô segurando, tô atacando todos! Fique ativando o Panic Mac! Fique ativando o Panic Mac esses caras ali, cara! Tá! Não, não! Saiu a safalha! Saiu a safalha! Tem que tacar mais cola na safalha! Não, não! Vai tomar pra mim! Botou um, botou um, botou um! Botou um, botou um! Botou as portas aí! Pô, eles querem fazer stack contra stack! Bora fazer então! Bora fazer então! Bora fazer então! Mandar pra ver essa porta do meio e dá calar, mano! Aí, Nenê! Eles tão fazendo stack no sul, Nenê! Ó, Nenê! Eu tô vendo! O que eles tem, cara? O que eles tem, cara? É só se botar! É só se botar! É só se botar! É só se botar! É só se botar, Nenê! É só se botar é botar magia, Nenê! Ele vai tá bater aqui pro norte! Aqui a gente vai de novo avalanche, cara! Mato, mato e tudo! Mato! Avalanche! Escuta! Bota mais um! Bota mais um! Avalanche lá no mato! Avalanche lá no mato! Avalanche! 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 Dá mato aqui no meu pé! Dá mato aqui no meu pé! Dá mato aqui no meu pé! Dá mato aqui no meu pé rápido! Mato! 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 Pega aí! Pega aí! É estrela no Cão! É estrela no Cão, que tem! Ah... me dá mato! Romno! Tá vindo naquela mato aqui no meu pé Romeu! Segura a valanche naquela mato lá! Segura a valanche naquela mato! Tris de mato! Segura a valanche! Segura a valanche! Segura a valanche! Segura a valanche! Mato! Moto naf 맛 Saí daí! Mata, 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 segura, 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 avalanche, segura, 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 agora invadir, agora invadir, invadir. Vai time. Deixa eu pegar a frente, deixa eu pegar a frente, volta aí, volta aí. Foda-se, foda-se, foda-se. Nenê, dá pra gente estar bela, Nenê, dá pra gente estar bela, cara. Ele vai segurar até a roupa, não, gente. Volta pra stack, não é fácil, não é fácil, você para. Eu vou entrar na stack deles, foda-se. Eu também vou entrar, Nenê, tá com medo. Foda-se, foda-se. Que tão com medo, não vai dar. Foda-se, foda-se. Vai, 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 Nenê. Entra aí, vem, entrando, tô tentando, né, tô tentando, né. Sai, Dini, sai, Dini. Nenê, puxa pro nosso Lucão, vamos trabalhar mais claro. Volta, 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 volta. Volta um, volta, um, volta, um, volta, um da direita. Puxa, puxa, Nenê, puxa, Nenê. Puxa, puxa, Nenê. Puxa de novo. Nenê, vamos lhe puxar. Só fica assim, fica assim, fica assim, fica assim, fica assim. Esse, 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 no Lucão, esse, esse, no Lucão, esse, no Lucão, esse, no Lucão. Fica esperto que depois vai voltar a linha do Dini, tá? é o gime que vai voltar a linha da direita a linha da direita a linha da direita tá, tá, mas com o loucão mas com o loucão mas com o loucão puxa, puxa, puxa puxa, puxa 1, 2, 3, volta volta ali sai gério ah, demora muito tá, tá, pega agora tranquilo, tranquilo não, volta, sai vendo assim mas com o loucão mas com o loucão não, eu tô me soltando só tirando um pouco deles sai vocês do tapete panic man e os outros deve ser exato vai segurando a minha idade pra direita vai segurando a minha idade pra direita ah, mano, ah, mano vem, não, então vem assim vem assim não velho, então pega aí, pega aí pega o sul pega, pega o sul pega o sul McKimio, sintam tuckão estendo lucão segura, segura ah, pegou a CX gente, pega o sul boa boa segura, segura volta de mim não, não, não me importa, me importa não presta Não preencha, Alexeira. Não preencha, Alexeira. Acho que tem o Bruno também. Não, não, não. Mata o cara mais esquerda lá, Gério. Não, não, não. Bota o Jimmy. 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 Bota a Mata. Vai durar o texto 1. Bota o Jimmy. Bota o Jimmy. Volta. Bota a Linha do Norte. Não, relaxa. Continua assim. Não tem conta. Não tem conta. Você não quer subir o bote? Não, não. Vou andar um pra esquerda, Nenê. Anda pra esquerda que eu chutei você. Mas você não pode sair. Anda pra esquerda. Anda pra esquerda, anda pra esquerda. Não anda não, Jimmy. Anda pra esquerda, Nenê. Aí eles renovaram, tá? Eu tô tentando andar, Nenê. Aí, galera, que defende ali. 15 pontos. Vai, vai, vai. Joga pote pro Venancinha aí, cara, que ele só tem 15. Para de tacar balão no seu esquerda da puta. Joga no pé do Felipe, joga no pé do Felipe. Rápido, rápido. Vem pra cá, vem pra cá. Joga pra direita, Venancinha. Joga pra direita, Venancinha. Joga pra direita, Venancinha. Joga pra direita, Venancinha. Tira planta Felipe, que a planta. Um, dois, três. Pessoal, avalanche tem... Não. Pá! ... ... ... Agora eles tem... ... Nixon ... fast Isso! Não! Isso! Anda, Alexeira! Mato Bruno! Mato Bruno! Mato Bruno! Mato Bruno! Mato Bruno! Calma, calma! Só procura o Bruno! Continua tracheando as tex Quem está no norte não vem muito para o sul não Mato Bruno! Abre o bato e bate no Bruno. Preenche, preenche. Preenche. Conta, conta, conta. Cala a boca, fala aqui, um, três, um, dois, três, segura. Mas, segura, segura. Isso. O Bruno, 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 Bruno. St. Nazteca, St. Nazteca, St. Nazteca, St. Nazteca. SD, SD, SD. É possível abrir. SD, 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 SD. É da sua. Foi. Não, vamos entrar. Não, joga aí no nosso, deixa eu falar em jogo. Eu tenho a quest, eu tenho a quest. Eu também tenho, fica fazendo medo aí, eu tenho. Tem gente em cima, eles estão em cima. Cara, eles vão estar atrapando a quest, velho. Eu não tenho. Aqui. Morreu. Sobe, Gério. Nimeiro. Não, não. Então sai, sai da Stex, sai da Stex. Para, sou eu, sou eu, sou eu. Vou sair como? Sai de cungunha, sobe de cima. Me escuta, me escuta. Me escuta. Pronto, pronto, agora. Pronto, só as comandas, só as comandas. Tá bom. Eu vou sair como? Se tiver alguém. Ah, quero, mas eu acho que você morre. Porque você faz. Eu não sei. Eu não sei. René, tá me espantando. O GG eu cujo. Eu não me medo. A gente comendo o quê? Tô chitando. Tô chitando. Tô chitando. Tô chitando. Tô chitando. Tô chitando. Eu cheio pra direita. Eu cheio pra direita. Cara, me importa. Me importa. Me importa. Me importa. Me importa, me importa. Só bate, só bate. Só bate que tem 15 minutos só, velho. Bate, bate aí vocês aí. Vai morrendo mesmo. Já morreu, já morreu. Não morreu não. Morreu não. Morreu não. Ai, sou eu, sou eu. Não tenho um pote. Não tenho um pote. Não tenho um pote. Sai, gente. Para, para, para. Sai, Lumi. Sai, Lumi. Sai, Dudu. Sai, Dudu. Sai, Dudu. Sai, Dudu. Esse o Estefalia tá de sacanagem, bro. Cara, quer que eu desça? Eu vou descer. Para de tacar esse T-N-Stack. Deixa eu descer, então. Para de tacar esse T-N-Stack. Para, para, para. Sai, Gemi. 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 Sai, Vena Sin. Sai, sai. Boa, boa, boa. Vem, Felipe. Vem, Felipe. Vem, Felipe. Vem, Felipe. Sai, não. Sai da Stack. Sai da Stack. Sai, sai. Vem, Felipe. Vem, Felipe. Pronto, pronto, pronto. Cara, eu não tenho um pote nem pra cagar. Nem pra cagar. Porra, foi. Morreu. Tem mais, GG. Já morreu? Já. Deixa os level baixos matar. Deixa os level baixos matar o farelemento. Cara, cara, na moral, bora comprar pote, cara. Pô, compra pote, velho. Eu tô aqui na frente. Sai daí, meu irmão. Cadê vocês? Eu tô indo pro banco. Vem, banco. Vem, banco. Vem.